Eu fiz este valeirão A carreira e cantando me defendo Quando eu cheguei pra cantar Ouvi a plateia gritar Olha o bicho tá querendo Olha o bicho tá querendo Olha o bicho tá querendo Pra uma festança do chope Que estavam promovendo Meu amigo virou a linha Cachimbo estava acendendo Surgiu uma confusão A polícia chegou batendo Quem merecia apanhou Pra o delegado ainda gritou Olha o bicho tá querendo Olha o bicho tá querendo Olha o bicho tá querendo Pra solteiro ou nada o meu bairro Agora fiquei sabendo Que é doida e apaixonada E atrás de mim tá correndo Ela é uma praza mora Mas estou me defendendo A coisa ficou ruim Pois todos já gritam pra mim O bichinho tá querendo Olha o bicho tá querendo Olha o bicho tá querendo Chegou meu grande cartaz Parabéns tô recebendo E pra quem me deu a mão Hoje estou agradecendo Mas graças a Deus meu pai Meu CD estou vendendo Neste país de progresso Minha gravação deu sucesso Porque o bicho tá querendo Olha o bicho tá querendo Olha o bicho tá querendo Olha o bicho tá querendo